Música Música Próximo Exato Música Música Em nome Aplausos A fédération Karimá, o abandono. Então... Qual fédération? É a fédération. É a fédération de frisade de Sassan. Não sei o que acontece. Não sei o que acontece. É a fédération. É a fédération. Mas isso, até mesmo aí. Hein? Vai até mesmo a bílota. Mas não dá pra falar aqui. Não entrasse, não veja. Não tem. Nossa, mas você vai. Agora, mesmo? Você não sabe? Eu não sei se que ele é o meu nome. Vamos lá, vamos lá. Não vamos ao centro, por isso aqui. Mas você pode nos esperar lá, não devemos colar o CG. Aqui? Vamos lá. O que é isso? Não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?